Para finalizar a planta topográfica, na aba Topografia, acesse a ferramenta Malha. Clique sobre a borda interna da folha, que será o limite da malha de coordenadas. Primeiro, escolha o tipo de linha, que neste exemplo será contínua. Defina agora o espaçamento, que poderá ser configurado de acordo com o percentual da escala do projeto. Ou então, definido pelo intervalo em metros entre cada linha, vertical e horizontal. Em Criar ilha, desenhe um polígono em volta das áreas onde a malha não será incluída. Também é possível selecionar polígonos, blocos e tabelas já existentes no desenho. Configure abaixo a tolerância de afastamento. Basta escolher a porcentagem e selecionar a ilha criada. Ainda na aba Dados, é possível definir o nome da camada criada com a malha e sua respectiva cor. Na aba Textos, escolha o estilo, a altura e também defina se as coordenadas serão em UTM ou latitude e longitude. Configure também a quantidade de casas decimais e a posição do texto em relação à linha da malha. Finalize clicando em OK. Lembre-se de salvar o projeto para gravar as edições feitas. Lembre-se de salvar o processo em termos de segurança. Interstedes em torno de segurança. Praia o estilo, a vida e sua respeito JO e asterose supera avaliação. O que é isso?